Eu acho que a mídia se manipuliza e escolhe sempre só um lado. E as pessoas, na verdade, não sabem o que está acontecendo de tudo, só sabem o que a mídia disponibiliza, o que é o lado dela. Eu acho que para se informar, você tem que ir cavucando mesmo. E buscar o que você achar que quer estar mais sem escolher um lado, sei lá. E para sair, eu nem sei.